Começando pelo Minas Tênis Clube, o time da casa do professor Perifuentes, que manda a quadra Anderson no gol número 1. Vitor, 17 ao fixo, nas alas Libânio, 18, Lyon, 13 e o Lucas, é o pivô com a 27. Do outro lado, a gente vai conhecer agora a equipe do Marechal, do professor Beto Nunes. Índio, é o goleiro, 27. Biro, experiente e fixo, é o 8, capitão da equipe, nas alas Malcom, 96, G, 77 e Dud. Já viu o jogador de linha usar o número 1? É, o Dud usa. E é o pivô dessa equipe do Marechal. O trabalho do pivô, prende por ali, faz um bom giro o Lucas. Vai descendo o Minas, o lance é bom, a sobra ferro! Ela explode no travessão! Gol do Minas! Fiquei na dúvida se valeu, se não valeu. E tá validado o gol do Minas! Que lambança do goleiro, meus amigos! O tiro do ferro no travessão! Na sobra, o goleiro bota pra dentro, tem a reclamação de falta. O placar está inaugurado na Arena do Minas! Minas, agora Minas 1! Marechal 0, Fabinho! Eu quero rever esse lance, hein? Se a gente conseguir colocar o replay, meus amigos, o índio, ó, subiu e botou pra dentro essa bola. O tiro de fora do Libânio, e aí o índio sobe e bota pra dentro. É gol contra, Fabinho! É gol contra, eu pensei até que o Lucas, já cabeceado, ainda bem que tem o replay, né? Show de imagens aí. E quando o Beto, perdão, o Ferro entra, ele comanda muito bem as ações da equipe, né? Bateu muito forte, eu já ia comentar isso antes, o Ferro quando ele entra, ele dá uma organizada na equipe, bateu muito forte, pegou na trave. E aí o índio acabou escapando da mão dele ali. Todo fechadinho, o time do Minas, faltando 8 e 12 pro fim, da primeira etapa! Pan, cadarça do Neto Malco, tenta bater o de perna esquerda, foi bloqueado. E que tiro foi esse, Neto Veiga? FHB simples assim, é que eu tô assim, né? Eu tô que nem o Sandrinho, pegando na mão, é... E saiu o mau goleiro de novo! Gol! Marechal do Minas! Ribeiro, camisa de número 30! Que lambança que faz o Marechal! O índio tenta sair jogando, dá o tapa no pé do Ribeiro! Agora 2 para o Minas! 0 para o Marechal! E o time da casa amplia o marcador, reveja! Que erro, hein? Que lambança do goleiro índio, meu amigo Fabinho! Troca de passe e sapo da do Minas! Passou pelo Vitor! É o lançamento na quadra de ataque! O tiro pro gol! E a bola pega na trave! Quem sabe na bola parada consegue o seu primeiro golzinho, o time paranaense! O torcedor do Marechal apreensivo roendo unhas! O jogo vai se encaminhando pro final! Índio rolou! Bateu! Bola pra fora do G! Isso vai dar certo! O Minas não deixando sair, claro! Deixando passar o meio aí, armando! E o gol! Do Minas! Leon! Camisa de número 13! Aproveitando mais um erro na saída do Minas! O Leon de Prima bota lá dentro! E agora Minas 3! Zero para o Marechal! No erro de saída de bola! O Minas amplia! Tem uma grande vantagem, Fabinho! Ele tentou mudar a estratégia, né? 3, 5, 4, 3, 2, 1! É fim de papo na arena do Minas Tênis Clube! 3 para o Minas! Zero para o Marechal!